Música Uma saudade sem tempo Uma saudade querendo, querendo Querendo ir e querendo ficar Uma lei, um mistério, uma fé de rir Um cavalo que eu passo, uma égua Se um princípio de noite, um caminho vazio Uma lei, uma esteira, uma beira de rir E no silêncio uma folha cair Uma batida de rima passar Um pandeiro de vanga comprida Um xerobão de fechada do ar Em uma pimenta, um braço extremo Outra lampada depois do jantar Uma minhola de corda curtida Essa sofrida, sofrência de amar Um valeiro, um mistério, uma beira de rir Um pandeiro de vanga Um pandeiro de vanga, um princípio de noite Um pandeiro de vanga, um pandeiro de vanga Uma lei, uma esteira, uma beira de rir Um pandeiro de vanga, um mistério, uma beira de rir Um cavalo que eu passo, uma égua de cair Um princípio de noite, um caminho vazio Uma lei, uma esteira, uma beira de rir Uma lei, uma esteira, uma beira de rir Uma lei, uma esteira, uma beira de rir Uma lei, uma estrela, uma beira de rio Uma lei, uma estrela, uma beira de rio